setembro fica amarelo por aí de tanto IP coisa mais linda e o setembro é amarelo também para nós encaixar no movimento de prevenção suicídio é hora da gente parar com essa bobagem que sofrimento mental é coisa de doido né não sofrimento mental chega em gente se você é gente você é uma hora pode ter sofrimento mental e muitas pessoas por falta de tratamento e atenção um sofrimento insuportável acaba tendo uns pensamentos ruins assim foi com Jandira minha amiga nossa amizade foi pé de mesa para ajudar ela passar por isso sem se sentir-se sozinha Jandira teve alta do psicólico na Fara Estudiar falou para mim que foi o psicólico os remédios as caminhadas e nossa amizade que ajudou ela sair da depressão achei bom demais ouvir isso ainda saber que tem um tanto grupo espaiar por aí que chama Jandiras nossa amizade inspirou outras pessoas inclusive os psicólicos psiquiátricos terapêuticos encaixar no setembro amarelo é olhar para os lados e ver se as pessoas às vezes do seu convívio pertinho você tá precisando uma mãozinha de um ombro amigo e muitas vezes de um tratamento e se a gente passar pelo sofrimento mental não ter vergonha de pedir ajuda eu já falei vou repetir sofrimento mental é muito comum em gente ser gente então presta atenção coisinha encaixa no setembro amarelo ai muito feliz eu eu Legenda Adriana Zanotto